Viraram uma família de verdade, então, né? É, com direito a chocolate quente e filminho na TV à noite, né? Aquela TV que chiava, a gente ia dar uma porrada nela. E a válvula ainda, né? Aquele aparelho de som antiquíssimo, dos anos 80, com os discos. Tinha tudo, cara. Até as contas pra pagar tinha. Uma coisa incrível. E você é uma atriz que é mais do teatro, né? Foi seu primeiro longa-metragem. Como é que é estrear no longa-metragem de Walter Salles? Bom, primeiro, fazer os testes, assim, já foi uma maratona, né? Porque eles queriam justamente isso. Eles queriam fazer um filme que fossem pessoas que fossem tão reais, assim, e que ficassem tão amalgamadas nessa vida real da cidade, que eles não podiam pegar uma pessoa, assim, que logo de cara já imprimisse no filme. Poxa, fulano que fez tal coisa, que fez tal coisa, que fez tal coisa. Porque aí você demora um tempinho pra entrar no filme, né? Então, era pra já essa cidade, né? Com essas pessoas reais chegarem já pro público, assim. Então, eles investiram nisso, né? No treinamento. Então, eles fizeram testes, assim, com o Brasil inteiro. E aí, quando a gente conseguiu entrar aqui, conseguiram formar essa família, porque o Vinícius, ele já tava no elenco. Então, assim, a gente tinha que combinar essa família, né? Então, depois, quando a gente começou a ver as fotos da gente juntos, a gente viu que a gente tinha um olhar parecido. Os olhos, assim, escuros e tal. Mas o processo foi tão longo, né? Desde que começou, assim, que a gente foi entrando. Foi, 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 foi. Então, eu não senti essa coisa de sair do teatro pra ir pro cinema. E aquele choque, ai, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer a câmera daquele tamanho que vai me incomodar. Não me incomodou, porque era tudo muito tranquilo no set. Não tinha estresse, assim, de, nossa, não... A gente se preparou muito também. Três meses de ensaio, né? E vocês, inclusive, fizeram muitas intervenções também no roteiro, nas cenas, né? O roteiro tava bem aberto. Como é que vocês participaram da montagem desse filme? Então, o roteiro, ele não foi modificado, na verdade. O que acontecia, às vezes, assim, que aconteceu em algumas cenas, é que a gente ensaiava a cena no set e, às vezes, a gente adequava um pouco a fala da personagem, falando o que, o que que dava, assim, na hora, assim, que vinha, né? Por exemplo, uma cena da festa de aniversário do Dario, que foi um dia muito divertido, assim, tinha muita figuração. E a gente ficou brincando com a figuração, fazendo aula de teatro a tarde inteira, dançando, pra chegar todo mundo à vontade na festa, né? Então, eram os nomes das pessoas mesmas, a gente sabia o nome. Glaucia, Tatiana, não sei o quê. E a gente ficou naquela festa. Então, tinha bolo, salgadinho mesmo, coxinha, todas aquelas coisinhas de festa. E eu tava, é, contracenando aquele dia, além dos meninos e de toda a figuração, com duas pessoas incríveis, né? Dois atores maravilhosos, a Mariana e o Mário César, que, é, que a gente tomava cerveja e ficava fumando na cozinha e falando, assim, a Mariana era uma peste, ela falava as maiores barbaridades. Então, a gente morria de rir todo mundo. Então, algumas coisinhas a gente criava na hora, tipo assim, ela me perguntou, ah, criança, mas, pô, você gastou dessa grana e o Dario nem veio na festa? Aí eu comecei a falar aquelas coisas, pô, eu gastei um bem, um cem real nessa festa, e veio essa coisa da dona Luzia, que eu pensei, mas de onde que ela tira essas coisas, né? Mas, como lá tinha muito essa sensação do vizinho muito próximo, então, a gente tinha a liberdade e as coisas vinham, assim. Então, a cena era aquela, né, que foi depois cortada na edição, enfim, que era uma cena bastante longa. Algumas falas, que falavam, pô, acho que é melhor assim, mas a gente já, a gente já, faz, a gente já mandava logo na filmagem, e, pô, que legal essa fala, né, alguma expressão, alguma coisa assim, porque eu sou muito faladeira e eu converso muito com as pessoas na rua, né? E minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles moram num bairro onde as pessoas moram há muitos anos e se conhecem. Então, ah, a dona Luzia da Rua de Baixo, ah, o fulano, assim como o Kaique também, né? Quando a gente foi num churrasco na casa dele, depois que acabaram as filmagens, ah, o Kaiquinho da Rua de Baixo? Aí eu disse, mas por que tem outro Kaique na rua de cima? Não, mas é o Kaiquinho da Rua de Baixo. Então, foi assim, mas nas falas, não no roteiro, as cenas já estavam estabelecidas, né? A gente volta já já com o Exclusiva, não sai daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto